Para imaginar um lugar perfeito, é só fechar os olhos. Imagine um lugar tão imponente por fora, quanto é por dentro. Um lugar com todo conforto, requinte e privilégio. Para que a vida seja repleta de satisfação. Como um oásis, onde você pode relaxar e se sentir bem. Um lugar para sentir a conexão com a natureza, curtir momentos de diversão e compartilhar experiências únicas. Com muitos outros espaços perfeitos para desfrutar com a família. Além de estar localizado no melhor bairro da cidade. Imaginou? Então, agora pode abrir os olhos. Venha se encantar com o novo ícone da paisagem de Barreiras. Mansão Cecília Meireles. Mais um magnífico empreendimento da Construvale. Você no topo. Você no topo. Você não sabe.